Os paleontologistas acreditam ter encontrado o mais velho esperma animal do mundo. O material estava no interior de um pedaço de ambar analisado em Myanmar, país do sudeste asiático. Os primatozóides fossilizados pertencem a um minúsculo crustáceo que teria 100 milhões de anos. O crustáceo se chama Ostracod, uma espécie de 500 milhões de anos que mede menos de um milímetro e vive atualmente no oceano, os lados aqui. Durante o período Cretáceo, os Ostracod estudados provavelmente habitavam as costas do atual Myanmar, onde ficaram presos em um aglomerado de resina de árvore. Os primatozóides foram encontrados dentro de uma espécie feminina, indicando que foi fertilizado antes de ficar preso no ambar. A outra peculiaridade é que esses primatozóides são considerados gigantes, porque podem ser quatro vezes maiores do que o macho progenitor. De acordo com um estudo da Academia Chinesa de Ciências, até agora o mais antigo esperma fossilizado encontrado no mundo tinha 17 milhões de anos. COMO GENERAL COMO GONERAL COMO GONERAL COMO GONERAL Obrigado.